Olá, coleguinha, tudo bem? Como é que vai os estudos para a provinha do vestibular da U.S.? Tranquilo? Então, temos aqui mais uma questãozinha que caiu no vestibular da U.S., no vestibular de 2014.1. Certinho? Então, vamos lá. Olha só. Seja a N uma progressão aritmética crescente de números naturais, cujo primeiro termo é igual a 4 e a razão é igual a R. Se existe um termo desta progressão igual a 25, então, a soma dos possíveis valores de R é... Temos aqui as opções. Ora, coleguinha, você se lembra da fórmula do termo geral de uma progressão aritmética? Então, esta daqui, vamos lembrar aqui. A N é igual a A₁ mais N menos 1 vezes R. Certinho? Então, temos aqui a fórmula do termo geral de uma P.A., de uma progressão aritmética. Certinho? Então, coleguinha, a questão diz o seguinte. Vamos precisar desta fórmula, certo? Diz que o primeiro termo desta progressão aritmética é igual a 4. E que existe um termo, certo? Nesta progressão, que é igual a 25. Então, a N, eu vou colocar aqui, igual a 25. Vamos substituir estes valores aqui nesta fórmulazinha. Olha só. Vai ficar... No lugar de A, N, eu vou colocar 25. Certo? Igual a A₁. A₁ é o quê? 4. Mais N menos 1 vezes R, que é a razão. Então, olha só. Vamos colocar aqui, N menos 1 vezes R. Vamos colocar o 4, certo? Negativo, para o outro lado, ficando 25 menos 4. N menos 1 vezes R é igual a 25 menos 4, que é o 21. N menos 1 é igual a 21. O R, que é a razão, passa dividindo. Ficando aqui, N menos 1 é igual a 25. 21 sobre R. Ora, coleguinha, perceba só que N é o número de termos de uma progressão aritmética. Certinho? Então, se é um número de termos, ele só pode ser positivo. Beleza? Então, N é o número maior, vou colocar aqui, maior do que 1, certo? Já que não existe uma sequência, uma progressão aritmética com apenas um termo. Então, N tem que ser maior do que 1, beleza? Então, coleguinha, se N aqui é maior do que 1, esse N menos 1, certo? Tem que ser um número inteiro positivo, beleza? Para que essa divisão aqui, 21 sobre R, seja um número inteiro positivo, R tem que ser divisor de 21. Isso mesmo, divisor positivo. Olha só, vamos ver os divisores de 21. Vamos colocar aqui, R pertence ao conjunto com os elementos. Os divisores de 21, 1, 3, 7 e 21. Esse daqui são os divisores de 21, e eles são os possíveis valores de R, para que essa divisão aqui seja um número inteiro positivo, tranquilo? E é justamente isso que a questão pede. Olha só, pede a soma dos possíveis valores de R. Ora, coleguinha, vamos colocar aqui, a soma dos possíveis valores de R. Olha só, vamos colocar aqui, 1, mais 3, mais 7, mais 21. Quanto é? Vem comigo, olha só, 1, mais 3, 4, 4, mais 7, 11, 11, mais 21, 32. E, 2, com isso, coleguinha, podemos marcar item C. Belezinha? Tranquilo, né? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtir aí, inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto